Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente da Rede Senac e professor de Informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft, então estamos na parte de inserção aqui, de inserir, né? Então nós vimos aqui tabela, nós vimos figuras, as imagens, vimos o WordArt, e agora então vamos ver um outro recurso que acompanha o Microsoft Word desde as primeiras versões, que é muito utilizado, que são as figuras, né? Os shapes aqui, ó. Então nós temos aqui várias categorias de figuras, de imagens, tá? Então nós temos aqui justamente as figuras básicas, né? Então para você fazer um retângulo, ok? Aí como nós já vimos nos demais recursos aqui, com o momento que você faz essa imagem, ele já abre uma guia chamada Formatação, onde nós temos já modelos prontos, né? Pré-efeitos, com efeitos prontos, basta que você então utilize esse recurso. A gente pode girar aqui, aqui nós temos a parte de redução de tamanho, né? Então você pode usar um shape, uma figura em qualquer lugar. Nós temos então aqui o preenchimento, pode trocar a cor de preenchimento. Nós temos aqui a questão da borda, né? Eu quero uma borda, por exemplo, azul. Aí nós temos os estilos de borda, ou aliás, a espessura da borda. E aqui nós temos então os estilos, né? Se você quer pontilhado ou não, ok? E ainda aqui nós temos a parte de efeitos, né? Ó, se você quer com profundidade, tipo um efeito de bevel ou não. Inserir, voltamos, continuamos aqui. Ah, eu quero uma estrela, né? Então também, você vem, clica e arrasta. Novamente ele abriu aqui, né? Todas essas opções aqui, justamente para a gente poder editar. Nós temos um recurso chamado Edit Shape, tá vendo aqui, ó? Onde eu posso trocar esse shape pronto, então, já para outro. Ó, basta que eu clique aqui, né? Ó, trocar para um raio, trocar para um coração. Vendo aqui, ó? Então basta que você venha aqui e você troque para o que você quiser. Ok, ó. Para você não ter que apagar, né? E ter que criar de novo, tá vendo? Ó, barbadinha, né? Digamos que eu quisesse aqui um sol. Vendo aqui, ó. Nós temos ainda esse Edit Points. Com esse Edit Points, então, você pode pegar e manualmente você pode modificar como se fosse uma figura, né? Uma figura lá do Photoshop e de outros programas. Você consegue, então, modificar os pontos desse seu shape. Essa sua imagem, certo? Olha só. E aqui, como nós já vimos a recente, pode trocar e escolher um efeito pronto. Belezinha? Vamos lá, continuamos. Shapes. Então nós temos aqui toda essa parte desses shapes, dessas figuras aqui. Você pode pegar esse recurso aqui, ó. Então onde você arrastar o lápis, é como se você estivesse lá no Punch. Onde você arrastar o mouse, sem soltar o botão do mouse aqui, e soltar, ele ficou pronto. Os nossos estilos prontos definem a cor dessa borda que você quer. Se você quiser, ela pode ter uma setinha. Olha só na ponta ali, ó. Ou nas duas pontas, uma seta. Né? Aqui nós temos, então, a cor dessa borda. Se você quiser, pode trocar de novo por aqui. Deixar ela mais grossa. Aí está. Tá? Barbadinha, né? Outra coisa que nós temos aqui, ó. São as nossas linhas. Então as nossas setas. Se eu quero que tenha setas, eu quero, então, esses formatos prontos, como nós vimos aqui. Olha só. Tá vendo? Muito utilizado em cartazes, né? Veja que é muito simples. Ok? Ó. Nós temos, então, as formas básicas. Então, como nós vimos, raio, o negocinho de saúde, né? A cruz de saúde. Nós temos aqui colchetes, chaves, o smile feliz. Nós temos as setas, ok? Nós temos os símbolos de equação, ó. Tá vendo? Nós temos aqui esses, para fazer, tipo, um efeito aqui de cubo, né? Tá vendo? Ó. Então, são várias formas, tá? Shapes, várias formas. Aqui embaixo nós temos essas faixas decorativas, né? Eu quero fazer, tipo, um pergaminho. Olha que legal. Tá vendo, ó? E aí, depois, logicamente, a gente pode vir aqui assim e escolher uma cor, uma textura meio pronta, né? Ou você modificar aqui a textura. Pode escolher um gradiente ou ainda uma pintura de textura. Ok? Essa parte de pintura aqui nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma hora específica só para isso aqui, ok? Mas esses recursos aqui eu acompanho desde as primeiras versões do Microsoft Word, que foi lá no Office 97, cara. Vinte anos atrás. Um ano depois que eu comecei a trabalhar, dois anos depois que eu comecei a trabalhar com informática aí, já tinha esses mesmos recursos de pintura aqui, ó. Aqui dentro, ó. Essas texturas aqui. Ok? Então, vamos pegar, digamos, um pergaminho, né? Um efeito pergaminho aqui, ó. Tipo que imite um papel velho, né? Olha, ó. Tá vendo? Então, aí está. Agora, um dos recursos mais interessantes aqui, ó. Mais utilizados desses shapes, além dessas faixas que nós temos aqui, né? Olha só. Eu faço questão de mostrar para você, nem que eu perca mais tempo, ó. Porque realmente é muito utilizado, ok? É justamente... Quer ver aqui, ó. Insert Pictures. Ah, desculpa. Pictures não. É Insert Shapes, né? Que são exatamente os recursos que nós temos aqui embaixo, esses balões, ó. Ó. Esses balões são muito utilizados em apostilas, né? Em tutoriais. Olha só que legal. Então, digamos que eu utilizo um balãozinho assim. Então, você vem, abre. Pode ver que ele já é... Ele já é uma caixa de texto. Ele já tem um cursor piscando dentro para você colocar um texto, tá? Então, você pode pegar esses pontinhos aqui. Você consegue identificar. Ah, eu quero a partir daqui, daqui, daqui e daqui. Então, da onde vai surgir, né? Aqui você pode aumentar ou reduzir o tamanho dessa caixa de texto. E como nós já vimos, né? Você pode modificar, então, a cor dela. Uma questão lógica, ok? Se eu vou colocar texto dentro dela, eu preciso ter uma cor clarinha, né? Para que o texto apareça, certo? Senão, o texto não vai aparecer. Até... Ah, mas isso aí não tem lógica, professor. Eu posso colocar um fundo escuro ali e colocar a letra branca. Pode. Só que vai gastar uma tinta pra caramba. Se for pra impressão. Então, não vai ficar legal e, ó, vai por mim. Fundo escuro, letra clara, a leitura fica bem difícil, tá? Então, sempre quando for texto, é fundo claro e o texto escuro, certo? Então, aqui, digamos, está o meu texto, ó. O meu texto explicativo, né? Vamos por aqui, ó, texto explicativo balão de texto word. Então, aqui a palavra está certa. Aqui a palavra está certa. Ah, ele está aqui embaixo, o idioma em inglês. Ó, vou trocar aqui para o nosso... Deixa eu procurar aqui. Onde é que está o português? Português Brasil. Set as Default. Tá? Ok. Ó, agora apareceu aqui a sugestão de balão em português. Tá vendo, ó? Olha que beleza. Deixa eu selecionar aqui. Aumentamos o tamanho do texto. Com o Ctrl fecha colchetes, que é o nosso tecla de atalho, tá? Então, vejo que ele é um balãozinho pronto para isso. Então, nós temos vários balões aqui, ó. Então, eu tenho o balãozinho de pensando, né? Tu pode colocar uma pessoa pensando, tá? Nós temos uma diferença. Tem um balão de pensamento, que é essa nuvem, ok? E nós temos o balão de escrita, né? Que é essa aqui, ó. Eu peguei essa aqui com um cantinho arredondado. Tem uma diferença. Isso aqui a pessoa está pensando, né? E aqui a pessoa está falando. Então, ela já vem com uma corzinha padrão. Então, como nós já vimos, você pode trocar essa cor aqui para a cor que você quiser. Ok, pessoal? Então, basta que você selecione, digite, vire, reduza e modifique aqui as propriedades que nós já vimos, né? Aqui nós temos as propriedades da figura. Cor de fundo, cor da borda, efeito 3D. Vendo aqui, ó. Né? E aqui nós temos o recurso do texto, né? Você quer pegar esse texto aqui, você quer colocar um efeito nela. Está vendo, ó? Ó. Eu já acho meio assim, meio poluído. Eu gosto de uma coisinha mais simples. Eu gosto assim, mas é a gosto, é a gosto. Aí você pratica, ok? Então, bacana, né? Legal. Você pode brincar bastante aqui, ok? Usando, então, as formas. As formas, os shapes aqui do nosso Microsoft Word. Certo, pessoal? Na próxima aula, continuamos, então, usando a caixa de texto, que é um recurso muito utilizado, tá? Aqui no nosso Microsoft Word. Então, fique comigo. Grande abraço.